Com os brasileiros ao resgate, o Real Madrid conseguiu vencer de virada o espanhol de Barcelona aqui no estádio Santiago Bernabéu neste sábado. A partida terminou 3 a 1 e com isso o Real Madrid conseguiu reduzir a diferença para o Barcelona, que continua na liderança do campeonato espanhol. Agora é de 6 pontos, mas o Barça ainda entra em campo nessa rodada. O principal para o Real Madrid foi conseguir vencer de novo antes de na quarta-feira receber o Liverpool aqui no estádio Santiago Bernabéu. Jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, jogo decisivo que, vocês já sabem, é exclusivo da HBO Max. Como eu dizia, o Real Madrid vinha de 3 jogos consecutivos sem vencer, 2 empates e 1 derrota e conseguiu reencontrar a vitória e os gols. E quem comandou isso foram dois jogadores brasileiros. O Real Madrid saiu na partida perdendo logo às 8 minutos, o espanhol abriu o placar e Vinícius Júnior ainda no primeiro tempo foi ao resgate, conseguiu empatar a partida. E já na segunda parte, Éder Militão fez o gol da virada assim como ele tinha feito em Liverpool. Voltou a repetir no jogo contra o espanhol neste sábado pelo campeonato nacional. Depois, já no finalzinho do jogo, Marco Asensio fez o terceiro do Real Madrid, que, como eu disse, termina a partida com essa vitória. 3 a 1, uma vitória muito importante para o Real Madrid. A gente precisa destacar os dois goleadores brasileiros do jogo. Vinícius Júnior, que marcou o gol de empate, chegou aos 19 gols nesta temporada com o Real Madrid. É o artilheiro da equipe e também tem nove assistências. Também é o líder de assistências do time, Vinícius Júnior é um dos grandes destaques do Real Madrid nessa temporada. E Éder Militão, que chegou aos seis gols na temporada. Ele é o defensor do Real Madrid com mais gols nessa temporada com a equipe. E destacar que, com este gol, ele iguala Modric e Marco Asensio e entra no top 5 dos artilheiros do Real Madrid nessa temporada. E destacar também que Éder Militão marcou quatro gols de cabeça neste campeonato espanhol. É o jogador que mais vezes marcou de cabeça na competição. Então, passa a ser também um ativo muito importante para o Real Madrid, Éder Militão, no ataque e não só na defesa. Depois do jogo, o técnico Carlo Ancelotti falou bastante sobre a partida de quarta-feira contra o Liverpool. Diz que o Real Madrid precisa estar atento, porque na última vez que veio com uma vantagem para o Bernabéu, para decidir uma eliminatória na Champions, acabou quase se complicando na temporada passada contra o Chelsea. O Ancelotti utilizou esse jogo como exemplo e disse que o time precisa ir com força máxima e com atitude para conseguir fazer valer a vantagem depois dos 5 a 2 que o Real Madrid conseguiu em Anfield. E agora tenta fazer valer esse placar no jogo de volta que, como eu dizia para vocês, acontece na quarta-feira aqui no estádio Santiago Bernabéu, Real Madrid e Liverpool. Uma partida que você acompanha com exclusividade na HBO Max na quarta-feira. Não se esqueçam, vale vaga para as quartas de final da Champions. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho